Mas tem que perder o primeiro É? Mas tem que perder o primeiro É? E depois? Depois de antes, não é? É E o segundo, também, é uma cena de habilidade de lidar com a questão assim É Para as últimas bolas Normalmente na alta terra E de cima é uma coisa, tem uma coisa a parar Para dar-te mais cena de pressão Quando a moto tem que tomar um jogo Ou Estar ali na zona onde pode perder O almoço É Está com uma roupa aqui, já tem E o profinho E o pé Aqui Almoço, perna Está pronto? É 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 Outro Está bem? Não? Onde está? Onde está? Isto que você possa fazer? Não Atenção 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 1, 2, 3. Também não pode ser mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.